Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje o bonde está aqui novamente o pessoal no Unturned, reunindo mais uma vez para mais um novo episódio Estou aqui com a minha namorada, fala aí amor, tudo bem? Oi, tudo bom Estou com o Mano Trutz também, fala aí Trutz Fala aí galera, beleza? E o André e o outro, o André Felipe, o Mano Jack também, fala aí De boas, e aí? Os dois estão luteando a outra cidade e a gente já aumentou um pouco aqui a nossa plantação Hortinha Nossa horta A minha namorada é agricultora aqui, está plantando tudo O Trutz construiu uma fogueira ali dentro, tomara que não pegue fogo no celeiro Eu vou assar umas carnes ali, está cheio de scrap metal que ele fez Então eu vou assar aqui umas carnes e entra aqui junto Ô André, pega o carro verde e eu vou pegar com o carro militar Vamos lá para a base militar lutear, depois a gente vai para o Burriude Você quer que tenha um cantil aí para mim? Carne, o pessoal Só tem o meu e o meu, eu estou longe Ó amor, eu derrubei uma carne aqui no chão, pode pegar para te comer, ó Está aqui, ó Do outro lado, do outro lado, ali no chão O André, não para o carro de frente para a base militar, deixa ele de costas para tipo a fuga Se tiver, der ruim, sai correndo e já está no jeito Eu descobri isso da pior maneira, eu morri por causa disso Pronto, aqui, está com fome também, Felipe? Não, eu preciso de um cantil Nossa, eu sei Olha o André, anda bem rapidão Cadê ele? Da tab aí, o que tu acha? Oh, Guile! Estou aqui embaixo do... Não é ele aqui? O André achou Guile? Ah, falou Felipe, entendi ali que estava o cantil Tá, eu vou comer de novo, eu acho Não, vou deixar para ti esse bife aqui, que tu está com mais fome, amor Está aqui no chão, ó Ah, eu já comi, amor Não, mas olha a tua barra de fome ali, está bem mais do que a minha Onde? Aqui, ó Viu? O André achou Maguile Estou fazendo para ele aqui, olha na minha tela Ah, tá, desculpa Eu estou meio perdida nesse jogo Opa! Está bom Olha só, pessoal, eu vou purificar aqui uma água, tá? Se algum dos que estão lá luteando na cidade achar um Ken aí, pode trazer Pode trazer quantos quiser aí Porque é sempre bom ter sobrando, né? Vou, então, purificar essa aguinha aqui Comida estragada e semente, não esqueçam, por favor Ah, achei um cantil Ó Já craftado Já melhorei aqui uma aguinha Estou com duas águas 100% gradas Tá, chega aí, Práxia Chega aí, Práxia Onde está? Aqui Vamos construir a casa Vai construir a casa, então, vamos lá Pra cá ou pra lá? Pra lá, né? Pra lá, pra lá Ó, tem um monte de comida aqui no chão também Posso pegar esse chocolate aqui? Ah, vai ter que quebrar um, tá torto, daí vai bugar Será, meu? Tá bem pouquinho torto, cara Não, vai bugar, vai bugar Puta, que pariu Não, cara, afundeixo, você pode deixar torto Você não pode, os cantos dela, ficar debaixo da terra É? Porque você não tem como colocar por lá Ô, Felipe, já pegou o meu cantinho? Já pegou o cantinho dela? Já, Felipe? Ah, tá Calma, eu acho que tem cantinho pra todo mundo já Eu craftei dois, já achei mais um Tá, tá Chama coach Vamos lá Felipe tava meio com raiva do meu trabalho de... De lenhador Não é, é porque senão depois tu bota a parede Aí fica... tu consegue ver através da parede Fica bugado Achei dinamite De boa, então Eu já fiz isso Não dá certo O quê? Tô cheio de coisa aqui Eu vou te passar tudo que eu tenho então aqui, Felipe Pra construção, ó Vou te passar os frames aqui Essa wooden plate Ah, tem os pilar aqui também, ó Depois te passa isso O André, você já utilou as torres? Vai enchendo a garrafinha de água, irmão Olha aqui, viu como ficou bugado? Agora eu fico bugado Mano, o André, você não confia? É porque o terreno não é... Não é plano esse terreno, meu Pois é, não é muito plano, né? Mas... É que o melhor lugar é te fazer... Tava mutado aqui Nem... Vambora Bom, eu já tava mutado conversando com ninguém Ó, aqui vai ficando reto Ah, eu lootei as duas do fundo, Jack Tá, de boa Eu vou... Olha só Eu vou deixar então aqui, ó As coisas pra gente construir, Felipe Eu vou dar uma volta com a caralho também Procurar pro loot aí Beleza Enquanto tu voltar, tu vai ver uma... Quebrei a perna Tá bom, deixa os pilar que eu tenho aqui já, então Deixei os pilar Deixar aqui um shudder também Me ajuda a quebrar aqui rapidão Porque demora Eu achei sandbag aí Dá pra quebrar com katana? Tá Se aparece a polinha já dá pra quebrar Ô André André, pega esse cardíaco aqui Pra gente bugar o carro Acho que é um negócio muito engraçado Aê Eu vou demorar porque eu não posso correr Eu vou demorar porque eu não posso correr Eu vou demorar Quebra na quebrada Olha agora Ah, e agora tá bonito Verdade Tudo dizer É muito manjadora E agora vai ser só quatro assim? Acho que vamos fazer seis, né, velho? A gente tem bastante gente Então Mas mesmo Tem uma bozinha aqui Pra caçar viado E porco Bom assim? Ah, assim tá Só que legal que os pilares Ficaram tudo ali embaixo Ah, tu não pegou? Não Porra, velho E agora? Quebra Ah, tá exagerado comigo Quanto que eles tem? Quanto que eles tem? Vamos lá Tá de boa que é PV aqui Não é Pode ser essa PVP A gente não sabe se matar Por causa do grupo É Vamos lá, mano E PV Acho que nem a mergulha da dona André, vamos lá pra Burrywood Ah, fazia um nove Fazia nove, meu Três por três Vamos animal Vamos atrapalhar os animais Sim, animal Dá pra atrapalhar os animais De uma vez só Ixi Não é feio Qualquer lugar eu tô indo Matei um Não mato Matei um Olha só, vocês não tiraram que cidade já Falem aí A gente tem que ir pra Burrywood agora Nossa Tá, então a gente vai pra outra aqui A gente não foi Pra cá Eu acho que o carro militar O carro militar é legal de bugar Ele voa pra caramba Porque ele é leve Aquele que tem um monte de rodada Não, é outro Eu tenho uma PC aqui na Burrywood Oh, um viado ali Apenas eu tô sem arma Tem um viado perto da base Tem arma É mesmo, mas que a gente pega a carne do animal Ó, um porco Não, não tá Ô, porco imortal Não tem como atrapelar Não É uma bosta É igual A gente veio nessa outra fazenda aqui Que a gente passou antes Ah, as fazendas? Geralmente não tem Não tem nada Tô achando um monte de animal Cara, não precisa de arma Pra matar esses viados Tô achando um monte de jush Hein, véi Tá louco Vamos olhar aqui meu namorado Olha pra mim, amor Vê se me mexe a cabecinha Ah, não mexe Acabou a gasolina? Não, eu tô procurando onde eu matei outro animal Bah, pior, meu Gasolina, véi Eu tô sem o negocinho pra encher Sem o galão Ó, aqui tem uma cidade É, vamo lá pra Burrywood Lá tem a Negócio que já vinha com carne É só Isso aqui é Burrywood? É, isso aqui é Burrywood É do lado da base militar É O cara, é Ah, aqui tem um APC Isso aqui é um APC? É, é um APC Esse carro muito da hora Tem cinco lugares, eu acho Aqui, ó Vamo pegar ele, vamo pegar ele Ele é bom Pegue-se Você é bem lento, né? Ele tem bastante vida E aí tem um posto Eu tô com Duas gas... Gas can Tá Tamo chegando aqui na primeira cidadezinha Que a gente aparece Quando a gente nasce numa farol Eu vou deixar Tu fica no carro aí, irmão Que eu vou limpar aqui os zumbis Eu não, eu tô bem Não, é que você tá sem Sem arma Eu tô com essa Ah, é uma luta de desidão Ah, mas é bom? É bom, pode vir então É que eu quero que a gente se vê Mas eu tô com medo de não conseguir Porque aqui o mal é diferente, né? Tá, mas anda pra trás E bate daí Tá O meu FPS tá bem baixo aqui, pessoal Quero te esperar, né? Esse meu PC é bom Vamos botar gasolina no meu PC, André? Opa, eu achei o Guile Guile Switch completo aqui, ó Também tô usando Guile Vou usar também Como todo mundo de Guile Agora, agora eu quero ver Pra você achar Achar a roupa do Lenhador, já Eu tô sozinho, batendo nos zumbis aí Dá ré, dá ré Eu gosto da roupa do Ninja, viu? Eu gosto da roupa do Ninja A roupa do Ninja é toda preta, mano Uma da vinha do Ninja é legal É a roupa mais rara do Ninja Bate no Switch Eu ganhei o XP dele A do Ninja é mais rara que a Guile Corre no Shift, aí, ó Ah, eu acho que você acha em qualquer lugar, praticamente Puta, velho, velho Você acha fácil, Zumbi? Dá até abrir de novo, ó Eu vou ir pra cá e tu bate nele, vai Ih, não te desmerece, Megui Ai, é ruim esse mouse, amor Não tô desmerecendo, porque nem eu tenho Eu tenho ideia Esse mouse aí é bem ruim mesmo Ó, aqui tem um sleeping bag Pega aqui, amor Uma caminha, ó Vou te botar na nossa base Tá, aqui? Aham, pega aí Olha pra mim, olha pra mim, ó Tô de toca Ai, meu Deus Ô, amor Tu mata o zumbi que eu vou pegando as coisas aí, vai ser? Tá, pode ser, então Ô, André, traz o APC aqui pro posto Traz o APC pro posto pra gente colocar as minhas níveis Beleza Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, a melhor é a Travel Precisa de item médico também, pessoal É Opa, né Pega aí, craft ela Largou aqui, ó A conexão Agora que o zumbi morreu Ai, achei bastante comum É, meu É só pegar roupa Transformar em casa Ah, cadê o posto? Ah, aqui o posto Mano, esse carro é muito louco, velho Ele é o carro que mais tem vida desse braço E essa aqui é a cor rara dele, não é? É A verde é menos rara aqui Vou ver, ó Tem um arco O negócio já é raro Ó, aqui, ó Uma semente, ó, mano A gente acha mais raro ainda Ai, aqui, eu tô Pega aí Tem um zumbi aqui na zona Eu matei, não se preocupe Deixa eu ver se eu posso aumentar alguma skill aqui Não posso ainda Ele é um arco Ele vai 200 Ô, André Ele vai 200 de gasolina Então me ajuda Mais uma coisa aqui, ó Evolutear Mais outra aqui, ó Nessa casa Deixa eu ver Ó, um can Aí, mais um cantil pra nós Ó, Prato Procura duct tape A fita Duct tape? É Tá, o que tu falou, amor? Existe só uma cenoura, não se me Eu tenho 8 duct tape aqui Mas a cenoura, tu faz ela virar semente depois Tem que pegar ela Aham, pega também Ô, Felipe, eu tenho 8 duct tape Pega a cenoura lá Daí tu quer A fita daí virar semente Opa, lá, derruba esse teu golfe aí Pega essa catada Ó, mano, assim, uau O tiro do arco não chega no animal É, não dá pra usar arco É como uma bosta, véi É, eu vou dropar aqui, ó Vou dropar esse meu arco também, véi Uma merda Prefiro pegar uma arma Vou pegar pelo menos uma pistola Só vou matar o animal A magra não matou o animal em um tiro O tio pegou, era aquele mesmo Alface Ai, achei Eu falei no Magno, eu achei uma Magno Deixa eu ver quantas balas Tem um zumbizinho, não matei É um pente botado Ah, tá morto, já no chão Tá, mas vai matando o Dando Ré Não vai pra cima dele, senão ele já te matar Esses zumbis aí são muito trasfeira Ó, peguei uma duct tape Ah, achei um terno Segura Boa Uma cloth aqui também Já vou craftar essa cloth pra Olha que legal Eu sou um negão De olhos vermelhos De terno E com Um colete de Militar Tô muito zoado, véi Ó, a munição de bucket Vou pegar aqui Munizhooter Cara, eu acho que a munição mais difícil de encontrar é de Mozinho, velho Não Nossa É a da Tibia Wolf Lapua Lapua Magazine É a munição mais rara Tô vendo os amigos aí O cara teve que... Corre, corre, corre Corre, corre Deu Puta merda, eu tô com 5% de vida Tem que cuidar Os zumbis aí Mano, o dono do jogo Vamos voltar pra nossa base, ó Vamos voltar, nem vamos no chale Vamos pro... Vai no pra... Vai no pra... Não, pra cá, pro jeito, entendeu Aí Aí, pode vir muito Vamos voltar pra lá Que a gente perdeu muita vida aqui Esquerda ali, ó Onde tava o nosso caminhão ali Aqui, ó É que sabe, né Vêi Achei uma água já boa já Luteu, André Vamos com o que eu tô usando na PC e vá Alguém pegou aí, tem médico, velho A gente tá precisando Corre pro carro, mano Corre, corre Corre, corre Que tem um zumbi ali aqui Tira bastante vida Vou matar os animais, André Matei um Corre aqui atrás de ti Vai pegando as cominhas Tô andando Aí Uffs Nessa cidade aqui Os melhores lugares pra fazer base É em Charlotte Town Atrás da base militar E... E no meio da água São os melhores zumbis São os melhores zumbis No meio da água? Ah, mas isso aí é Efecia, né? Não, não Qualquer lugar, cara Porque, ó Charlotte Town Tem farmácia Tem lugar de comida Tem posto Tem tudo Base militar Também tem tudo, cara Tem ultimilitar Tem MRE No meio da água No meio da água Tipo, você pode fazer em qualquer lugar Porque na água Só vai ter um lugar Pro zumbi passar Peraí que eu confundi aqui De um lugar Deixa eu dar a minha volta E na ilha do bunker Mas a ilha do bunker Não tem coisa Médica Então não tomou Ah, o zumbi deu um tapinha Aqui tá pegando fumaça Esse caminhão de bombeiro Vai se fuder Eu acho que tem que ser existente Uma bosta Olha, a gente tá com o carro mais existente do jogo Se existente de cura, hein, velho Porque eu tô com 10% E a cara tá com 5% Nossa, velho Pois é E só falam agora, né? Não, é que ficou Ficou muito baixo a FPS ali na cidade Aí Tem esse dia que é aquela hora Muito dano Ah, opa Tu não era noob assim, meu Não, não André, André Pega essa Aqui, a comida, né Bom Não, eu fui te ajudar Daí eu acabei tomando um tapa Ah, vou voltar lá Vamos, peraí A gente se cura agora A gente tem a cura da AIDS Não tem problema Ah, tá faltando, meu Coloca a gasolina ali no O carro militar ali Tem mais alguma de gasolina? É uma vez Tenho Quero ver essa casa Como é que tá ficando, velho Tô vendo em preto e branco aqui as coisas Quero ver que vai ficar mais bonito aí nessa casa Sem cor é mais bonito Não, não Aí 100% de gasolina no APC Eu vou de APC, André Entra, velho Vamos zumbir Nossa, a direção Eu vim pra cá também, parece Eu tava com 95% de fome Eu tive que comer ali Mas eu já pudei Tem zumbi que andando no chão Esse aqui em gatinho É o mais filho da puta Ouviu, Prats? Ah Eu tive que comer Daí eu peguei a plantação Mas já plantei de novo Tá, de boa Eu tô vindo mais barulho de zumbi ainda Vamos lá Vamos voltar pra base Pode ser Vocês pegaram item médico aí? Eu tô levando 30% de vida pra vocês Eu tô levando 49% Três bandagens Daí Tá, de boa A gente precisa também de item de infecção, né? De radioatividade Tá bom, pode ir lá Deixa eu ver se não tem zumbi ali também Pode vir Esse APC além tem, moleque Mas é bom porque é resistente E acaba bastante pessoas Tá, ó Eu já tô com um cantil Quem é que precisa de cantil aí? Eu tenho um aqui também Eu acho que tem pra todo mundo já Felipe, tem cantil? Eu não Tá, ó Eu vou dropar aqui então Eu tenho elas Só esse mole E esse mole que eu faço Tu vai e crafta elas agora As duas juntas? Não, uma de cada vez Daí põe ali Uma ali E daí eu clico em craft Daí vai criar a sementinha Cara, se a gente tivesse que ser hot, velho Porque eu tô Eu pego Fico um tempão destruindo a árvore E caiu um stick É, foda isso A gente não achou nada Vamos tomar água agora aqui, amor Estaria levando Vamos lutear aqui a base militar de novo Será que deu respawn? Não, acho que não Depois que a gente deixa o carro Esse aqui A gente pega um carro militar Vamos pro aeroporto Lá também é o carro militar A gente precisa de coisa médica, velho Tem que ir lá no aeroporto Pegar aquelas tendinhas lá Tu sabe o tempo de respawn? Tipo, sem reiniciar o server Não É, eu acho que é uma noite, cara Cada noite Não, acho que é um pouco menos Ó, amor A gente tem um cantil pra nós dois aqui Pega comida Deixa no teu pé aí É que fica... Esse APC é muito lento, né? 26 Tô com... Ah, mas é legal, é legal É, só pra ter mesmo, né? Aham Só se tem um APC Você já é um cara da hora Não tem problema Ó, eu tô com uma duct tape só Eu tô levando oito aí pra felicidade pra você Nossa, oito Eita Não quero que não é fitulante, sério Mano, nesse jogo o fitulante faz tudo Faz Eu não queria fazer isso Mas eu vou ter que craftar essas minhas roupas aqui Pra poder constribanar As guile? Ah, não dá, ó Não, não A guile não dá, velho Ah, vai se ferrar Tava de guile só pra... Pô, fica de guile aí, cara Se for craftar, ao invés de craftar, me dá, né? Ô, mo, eu acho que a gente tem que se pelar pra poder constrir bandagem pra nós Não tem problema Ô, mo, eu tô conseguindo ver aqui direitinho, né? Que eu coloco isso aqui Pera, deixa eu tentar iluminar pra ti aqui com uma lanterninha que eu tenho aqui agora Tá de noite, né? Pô, acelera, gente Tá no máximo Acelera O APC só chega a 26 Pronto, você tem mais ainda? Não? Tá bom Chegamos aí pra facilidade Quem é que tá idético aí? Pega ela lá pra mim Drop aí que eu crio pra nós Drop the bag Tá, então só coloca aí no craft, Julio O maldia acabou é quando acabar as árvores perto, a gente pega e reseta Cria cloth, aí Crave Crave, olha lá, craft Ó o carro que chegou aqui na fazenda Aham Pô, deixa aqui, deixa aqui Agora tu use ele Aquele ali que tu criou, ó Crica ali em cima no negocinho que tu criou Iluminando a fazenda Pra se curar um pouco Tá, olha só Cadê vocês? Pronto, a gente tá aqui na plantação aqui Chegou outro ninja verde Pra vocês, ó Fognox Obrigado Vou dar essa bandagem aqui que o André me deu Tá, amor, é que tu já tem aí, né Eu não tenho nada aqui Sim, sim, claro Dei toda a minha vida pra vocês Obrigado Quem não tem... Sua delícia Nos curou Quem não tem cama aí? Nos curou nós E essa... E esse cantil aqui? É, o da Carol É meu É da Carol Não é o meu? O teu eu deixei do outro lado aqui Todo mundo tem cama? Não Não, não Quem não tem cama aí? Eu te dei uma cama, né, Clara Entendeu? Eu queria que eu te dei uma cama Aqui, ó Tem uma exemplo em bag aqui, ó Tá, vou ficar pra mim então Essa daqui Valeu Pega o que tu precisa mais aqui, ó Não, não Pega aí, mano Pega só um, então André O que que ele recupera mais? O rag ou a bandagem? É... Bandagem Bandagem? O máximo é dressing, moleque O dressing recupera acho que 25 ou 30% 20, 20 20 Não tem nada que tipo, tu junte dois e dê mais que os dois somados Vamos ver, tá com 25 Usa mais uma... Pega a rag ali, ó Que eu vou tomar uma bandagemzinha, então André, vamos bugar o APC Alguém caiu da conf, eu acho Eu não caí Eu não Então foi o Felipe Acho que é o Felipe De qualquer jeito De qualquer jeito Eu trouxe o Metal Shield aqui Quem caiu, eu fui eu cair? Não é essa? É essa? Tô me olhando aqui, ó Vira a câmera aqui Alguém tem comida aí? Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Aham Ô Felipe, pega esse Metal Shield aqui Olha aí, ó O ninja aqui, olha pra mim O ninja aqui Alguém tem comida aí? Já tem um monte de pilar Falta ainda alguns Vamos começar a dropar o item No meio da base Aqui tem Bala de bonjour Tem comida aqui, ó Tem sementes? Quem é que tá lutando as comidas aqui? Eu peguei, eu tô com... Posso pegar essa Claw? Não sei o que Pega, pega Não, não passa pra mim, ó Deixa eu passar pra mim Que daí eu crio mais uma bandagem aqui pra nós Ô Felipe, eu vou te dropar aqui As duct tape na plantação da Carol Pronto Ó, onde vai ser a porta? Eu achei um sandbag A gente pode... É uma barreira Onde vai ser a porta da base? Ó amor, vou derrubar aqui esse rag pra ti, ó Esse rag? Esse rag foi isso Derrubar esse rag aqui, ó Tô iluminando aqui Ô Prat, Prat, onde vai ser a porta da base? Ah, véi, não sei Não, não, decidir Dropa, o que que tu tem? Você tem porta? É, não, não é porta É sandbag, é barreira Não, não bota isso na casa Não, isso é pra... Tem pocket knife, amor? Que que é isso? É uma faquinha meio pequenininha Não, pega essa daqui então, ó Que é pra construir... Ah, tem, tem Ah, tem, tá Quem não tem pocket knife tem uma aqui na base Daí pega pra poder construir aqueles... Ah, mas as comidas, ó, as comidas Eu tenho 10 de cada, ó Ó Felipe, pega aqui as duct tape Ah, eu vou dar pro Felipe as duct tape também Que eu tenho atenção Vou dropar mais um cantinho Não, não tem que esperar É o meu, cara, eu passei de madeira Se tu quiser é agora Então não quer Tinha um bagulho bem grandão Que também que saiu daqui O que que tinha aí? Era um negócio grande, assim Era uma plantinha bem grande Ah, o Felipe falou que ele comeu E daí ele botou de novo Ah, tá Era mesmo Era bem feliz ali com a plantinha Que tinha crescido Ah, se deu pra montar uma barriga Bota lá na base? Deixa, deixa aí Eu acho que o Felipe largou E depois ele vai usar André Tipo, é, mas que sumiu a plantona Poxa, a gente pode montar mais umas fogueiras, né, velho? Não, uma só tá bom Só que você tem que fazer na casa Vamos lutear aeroporto agora Vamos, vamos Deixa eu só beber água aqui Eu ia lá na água Não sei pra que Sendo que tem um pulso Bah, ô A gente precisa de uma De comida, velho É, a gente vai lá Acho que lá Não, eu não Eu dropei 10 carnes de cada Onde? Na base Espera aí, na base? Só colocar na fogueira É, no meio da base A gente lutei e também caça, viu? Tá, de boa Então, onde é que tá a carne? Fala Tá no meio da casa, aí Eu dropei na casa Eu dropei na casa Eu dropei o que tinha que precisar na base, tá? Tá bom Deixa eu ver Vamos lá, André Eu tô vendo só o scrap aqui, velho Vamos lá que não pode perder Onde é que tá, André? A gente vai chegar lá, é Acho que De manhã Nossa, olha o que tem aqui em cima Tem dois negócios de iluminação Orc Light Sim, é Isso aí dá um lag do gerador Isso aí dá um lag do... Não Não, moleque Ih, tem duas camisas aqui em cima também, ó Sim Vai, faz clof O que tá aí é meu Ah, o Felipe já tem tudo em casa, né Possessivo Possessivo É tudo teu Essa casa aí também é minha Deixa eu pegar esse negóciozinho aqui Que eu tava sem Com uma casa desse tamanho aí Não precisa de andar Olha o ATV aqui, ó Que o cara pegou É ATV, que se diz? ATV, eu acho APC APC A TV A TV é aquele negócio de míssil lá do BF4 Ah, nunca Nunca fiz esse carro Cara, tu deixou comida aqui no meio Tu disse, né Opa, olha quanto filé mignon aqui, ó Vamos fazer umas comidas pra nós, então Praticado É meu cantinho Vamos passar na base militar, hein A base militar é do outro lado Então a gente passa no aeroporto Depois a gente tá lá Comida, velho Sandbag nem pega que é uma bosta Não, isso é bom pra quando você faz a porta Pra o zumbi ficar quebrando a casa Assim, coloca na frente Ah, tá Porque o zumbi A única coisa que o zumbi não quebra É a Porra, tem um cantinho aqui no chão, velho Tá, é meu Eu dropei dois Tá com um cantinho aí, amor? Que que o zumbi não quebra? Onde é que tá o cantinho? Quando você tá nível 2 de craftsman Ele tem como fazer uma parede de pedra Ele não quebra Deixa eu ver se aqui, ó Ah, eu posso par aqui, craftsman Eu vou par então A gente podia fazer então uma base de pedra Na casa Só que precisa de nível 2 de craftsman Ou seja, 210 250 de skill A primeira é 50 E a segunda é 200 É 100 Faço Ó, 250, hein Não Eu tô meio que perdi Olha só o que a gente pode fazer com a plantação, ó Tem um bug assim Quando a gente colhe a plantação A gente já vai colher a comida fresca, né Se a gente fizer a semente da comida fresca A gente vai ganhar duas sementes Então a gente vai sempre duplicar Isso não é bug Isso não é bug Isso é normal, cara É bug porque o cara Eu ia ser retardado de fazer isso, né Por quê? Tem lógica nisso Que lógica, velho A planta estragada não vai ter tanta... A estragada da 1 e a boa da 2 sementes Porque a estragada vai que não tem muita seed Dentro dela Porque é igual a melancia A melancia Pra mim é muito E mate o animal, cara? Não Vem aqui na fogueirinha, então Tá, cara, eu preciso de um serrote pra continuar a casa, velho Só pra você pode Não, vamos, vamos, André Não entra no carro, não Sai do carro, André Sai do carro Mata o zumbi Mata o zumbi Vou te dar uns filé mignon aqui Vamos lá no carro Nossa, recupera muita a fome esse negócio aqui Por quê? Esses filé aqui Só larga, só larga Vai comendo já, manda pro estômago, amor Tá com fome também, Felipe? Não Nossa, olha a fileira de zumbi Felipe é um cara sem fome, nunca vi ele com fome Eu não mato zumbi assim, cara Eu quero GSP É melhor, tá bom Eu não fico pedindo comida, meu Vai comendo aí Ah, tá comendo pra zumbi Ai, meu Deus, 30% Tá comendo um tapa aqui do Felipe E lagou pra mim Olha só, vamos fazer o segundo andar E vamos botar a caminha no segundo andar Eu acho, né Sim, bota ali Por enquanto eu vou pôr aqui dentro Esse sleeping bag aqui Vamos pôr o nosso sleep aqui Ai, meu Deus O André tá se teleportando? O André é saiyadinho, cara Nossa, o server travou pra mim Provavelmente tá de boa aqui Provavelmente tá de boa Achei bacana O André caiu Olha, a caminho do Prados é diferente É mais chinelona minha Posso ir botar aí? Aham, só ver aqui em cima E põe tudo Ah, meu Deus, sublagrado e abalhado Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ah, não O que que houve? André, me protege Agora eu vou morrer Aí tem Vou dar tiro Então tá, pessoal É isso daí, então Ficamos aqui Mais um vídeo Muito obrigado aí A presença de todos Pelo apoio aí nos comentários também Tá, geral curtindo a série É muito bom saber que Tá curtindo mesmo? O pessoal aí tá curtindo Feedback tá bom? Outro jogo, né Tá muito bom o feedback, velho Que não é MTADZ Tá como se fosse MTADZ, tá ligado? Ah, tá bom Que o pessoal da MTADZ assim Dá um feedback bom pra caralho Então tá a mesma coisa com o Unturned Muito obrigado aí a todos Mais uma vez eu quero agradecer Meus amigos viadões que estão aí E a minha namorada Deixa eu agradecer Viadões E a minha namorada Então é isso daí Valeu, pessoal Falou, até mais Um grande abraço e Fomos Fomos